Viver em um castelo pode parecer encantador e charmoso, mas no interior dessas fortificações podia ser um verdadeiro terror, principalmente para quem não era da nobreza. Habitar em meio à sujeira e passar frio extremo não é algo que é mostrado nas séries e filmes que assistimos. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar como era a vida em um castelo na Idade Média. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando a sineta para garantir que você receba todos os vídeos do canal. Agora vamos para a história! O período dos castelos começou a partir do século XI, com a finalidade de fortalecer e proteger os feudos e as propriedades dos reinos. Os senhores feudais construíam um castelo onde seus servos podiam plantar e criar animais nos arredores, oferecendo assim proteção contra possíveis ataques inimigos. Além do senhor feudal com sua esposa e filhos, cerca de 100 a 150 criados e membros do clero moravam nas dependências do castelo, uma estimativa baseada no castelo de Gudrish, a 220 quilômetros de Londres. Entre os serviçais encontravam-se cozinheiros, jardineiros, tratadores de cavalos, comerciantes, tecelões, soldados, escudeiros, cavaleiros, carpinteiros e tesoureiros. Apesar de toda a imponência desses castelos, o cotidiano não era muito agradável. Além de não ter conveniências como saneamento, água potável ou aquecimento, o dia a dia dos moradores era barulhento e desconfortável. Lorde e a Lady estavam no topo da hierarquia do local. Eram eles que faziam a engrenagem do castelo funcionar. Porém, os senhores feudais viviam viajando, normalmente a grandes centros como Londres, onde discutiam estratégias militares e demais questões políticas. Na ausência do Lorde, o castelo ficava mais calmo. Sua esposa tomava as rédeas da situação e fazia com que tudo seguisse no seu fluxo diário. Ela e o marido eram os únicos a ter um quarto privado, cada um em seu próprio quarto no castelo, e normalmente ele ficava em alguma das torres. Quando queriam ter relações, ela visitava o Lorde em seus aposentos e ficava ali até sua satisfação. Já para o resto dos habitantes do castelo, a vida não era nenhum mar de rosas. Apesar da aparente organização do local, quase ninguém além dos senhores feudais possuía algum tipo de privacidade. Alguns dos habitantes ficavam em quartos coletivos e outros moravam fora do castelo em vilas. Eram cabanas feitas de madeira e barro com telhados de palha e raramente havia janelas. Os animais dos vassalos também ficavam dentro da construção rústica. Um dos principais problemas na vida medieval era o frio. Como os castelos eram inicialmente feitos apenas de pedra, eram incrivelmente gelados. Além disso, eram escuros, já que as janelas precisavam ser pequenas para não comprometer a estrutura das paredes. Só alguns séculos após o início da Idade Média foi que começaram a instalar lareiras nos ambientes, para dar um conforto maior aos moradores dos castelos. Também nessa época, as técnicas de construção se aprimoraram, podendo criar janelas um pouco maiores que facilitavam a entrada de luz e calor. A vida no castelo pode parecer muito pacata nos dias de hoje. Porém, era bem agitada na era medieval. O Grande Salão, por exemplo, reunia banquetes para a nobreza, além de espetáculos de dança, teatro e recitais de poesia. A permanência dentro do Grande Salão dependia de sua importância dentro da hierarquia do castelo. Quanto mais poder, melhor seu lugar de assento e sua localização. Os mais influentes tinham um lugar VIP na cabeceira do salão e próximo ao Lorde, onde as principais conversas aconteciam, enquanto os menos influentes ficavam pelas beiradas, junto à entrada. O principal esporte praticado na época era a caça. Porém, com o passar dos anos, lutas corporais entre cavaleiros também entraram no hall de espetáculos a serem contemplados em um castelo medieval. Já para os menos violentos, era possível se divertir jogando gamão ou xadrez. Em breve aqui no canal, vamos ter um vídeo relacionado à diversão dos povos da Idade Média. E cá para nós, não era apenas jogos e esportes que eles gostavam de fazer para passar o tempo. Então já se inscreve aqui no canal para não perder o vídeo. Voltando ao castelo, as refeições eram um trabalho à parte. A cozinha era afastada dos cômodos principais para evitar incêndios. No forno central de fogo aberto, a comida era cozida em caldeirões e as carnes assadas em espetos de ferro. Normalmente, muita carne era consumida nos castelos e tinha para todos os gostos. Cisnes, pavões, javalis e porcos eram comuns de serem encontrados à mesa nos banquetes dos castelos. Do lado de fora, ficavam gaiolas com aves e outros animais para o abate. Eles comiam as carnes com diversos pães e usavam as próprias mãos para isso. Também era muito comum vegetais frescos e bebidas alcoólicas no cardápio dos lordes, especialmente vinho e cerveja. Já a água era servida em pontos específicos do castelo. Normalmente, uma cisterna era colocada em algum ponto mais alto com tubulações, levando a água limpa para os andares inferiores. Um dos principais pontos de dificuldade de se viver em um castelo era usar o banheiro. Por não saber a relação entre o saneamento básico e a saúde, o povo não estava nem aí para os seus próprios dejetos. Eles faziam suas necessidades em aberturas que caíam no chão ou ao lado do castelo, ou até mesmo o fosso que os circundava. Como o fosso tinha água parada, o mau cheiro era insuportável. Naquela época, as privadas não tinham nada de privado. Todos assistiam uns aos outros fazendo suas necessidades, e podiam até mesmo sentar ao seu lado durante a meditação e puxar um papo. Muitos reinos ou feudos viviam em alerta constante sob ameaça de possíveis ataques. Sendo assim, a maioria das fortificações contava com uma torre que tinha ampla visão do território feudal. Feita inicialmente de madeira e mais tarde de pedra com vários andares de formato retangular, o local que servia como posto para os sentinelas que vigiavam as vizinhanças era também usado como alojamento para os servos e soldados, além de ser o último refúgio no caso do castelo ser invadido. Nos escritos modernos, muitos dos autores romantizam o uso da masmorra. Entretanto, a maioria dos castelos sequer tinham esse cômodo para manter seus prisioneiros. Naquela época, não era muito comum castigar alguém com um aprisionamento. O normal era a execução do sujeito após um rápido julgamento. Com o passar do tempo, entendeu-se que poderia ser bem interessante ao senhor feudal manter prisioneiros em sua propriedade, mas isso demorou muito a acontecer. Quando as masmorras surgiram, precisavam ser seguras e isoladas para manter o prisioneiro encarcerado. Depois de tudo isso, morar em um castelo não parece ser nada bom. Mas quem não sonha em ao menos conhecer essas estruturas fascinantes, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, mas antes te peço para dar uma moralzinha com seu like se gostou do vídeo e para se inscrever no canal e acompanhar as próximas histórias. Te espero na próxima aventura pela história.